Fala Batera, tudo certo? Marcos Loyola aqui, esse é o The Groove Ensina. A gente tem mais uma aula com dicas sobre técnicas, rudimentos e exercícios para você aplicar no seu pad, na sua batera, no seu play, nos seus estudos em geral e na bateria. Antes de a gente começar a falar sobre o assunto da aula, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga batera, que você acha que pode curtir também, deixe um comentário, deixe um feedback, beleza? Faça tudo isso ou uma dessas coisas que você já ajuda muito a gente, ajuda muito o canal a crescer e fazer com que esse conteúdo chegue em outras pessoas que possam ter interesse, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um rudimento que não é tão conhecido, um rudimento híbrido, um nome esquisito, mas que a gente usa demais, a gente usa pra caramba e às vezes nem sabe que tem esse nome, tá bom? Se você não usa, se você não conhecia, então melhor ainda que você vai conhecer um rudimento novo. E se você já usa, talvez você vai conhecer o nome desse rudimento que você já usa, que é o Herta, ou também conhecido como Double Not Single, beleza? Primeira vez que eu ouvi falar sobre esse rudimento foi numa videoaula do Benny Grab, inclusive uma videoaula muito boa que eu recomendo sempre pra todos os bateras, meus alunos, meus colegas, que é o The Language of Drumming. Se você não conhece ainda o Benny Grab, é uma batera sensacional, uma das maiores bateras dos últimos anos e um grande professor também, um grande mestre, um cara em quem eu me inspiro muito. E aí, nessa videoaula dele, nesse DVD, ele fala sobre o Double Not Single. E depois eu vi também que tem esse nome de Herta, um rudimento híbrido, então esses dois nomes funcionam, tá? E o que é o Herta, ou o Double Not Single? Nada mais é do que isso aqui, ó. Beleza? O que que eu tô tocando aqui? Se você nunca ouviu isso aqui e não conhece ainda, né? Eu tô usando Singles, né? E por isso também desse nome Double Not Single, né? Porque eu tenho um toque rápido com o Single, duas notas rápidas, depois uma mais lenta e uma mais lenta. Então, essa seria, por exemplo, duas semicolcheias, uma colcheia e outra colcheia. Beleza? Você pode pensar também que é um 3 por 4 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu tô pensando em duas colcheias e duas semínimas, né? 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. 1 e 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Isso aqui é muito usado pra fazer viradas, né? Pra quem toca sertanejo, com certeza usa. No forró também é muito usado. No metal e no rock, batera como o portinói, por exemplo, era muito comum ele começar nos octobuns aqui, do lado esquerdo, ou nos tambores menores, né? E ir caindo pelos tambores maiores, usando essa sequência aqui. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, né? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse tipo de coisa aqui. Enfim, é um rudimento que a gente usa demais, mas que nem todo mundo sabe o nome, né? E se você não conhecia, muito importante conhecer, com certeza você vai usar e vai ouvir bastante aí os bateras usando, ok? É isso então. Como sempre eu falo, estuda ele devagar, vai aumentando a velocidade aos poucos. Cuidado com a técnica aqui, né? Tenta manter o mais correto possível da postura, da técnica, do movimento. Sempre relaxado, cuidado pra não tensionar, ok? E é isso. Bons estudos. Divirta-se aí e não esquece de aplicar na batera. Não fica só no pad, beleza? Coloca isso aqui em prática. Tenta transformar em frases, em viradas, em levadas. Não fica só estudando isso aqui no pad e não vai aplicar na hora de tocar, né? Coloca aí e transforma isso em música, beleza? É isso então. Até a próxima aula do The Groove Ensina. Muito obrigado. Até a próxima semana.